Johnny DeBrucci e Chuckie Smegman em Fucker & Sucker, uma dupla de dois tiras, o primeiro enladado americano fabricado no Brasil. Poxa, se não dá, você tem que tomar uma providência. Esse Fucker & Sucker é só atrapalho. O policial americano não sabe trabalhar direito não. O que que essas malas desses gringos arrumaram dessa vez? Hoje é o dia de pegar a caixinha do jovelino do sabonete, aquele bicheiro ali do morro do tatu quebrado. Aí os caras vieram aqui entregar a cervejinha, o Fucker & Sucker disseram que não era pra entregar porque o álcool faz mal à saúde. Chega! Esses caras só me dão prejuízo, mas eu vou dar um jeito nesses goiolos. Dessa vez é o fim de Sucker & Sucker. Chamou o chefe? O Fucker & Sucker é na porta, senhor. Eu tenho uma missão importantíssima pra vocês. Um trabalho que só policiais de primeiro mundo como vocês podem realizar. Poxa, chefe, é bom saber que nós conquistamos a confiança de nossos superiores. Qual é a missão, chefe? Vocês vão entregar uma carga muito importante. Pra um amigo meu, o senhor Toletão Parrudo. Ele é fornecedor de hortifruti-grangeiros pra um orfanato no morro da Jararacamanca. É pra já. Vamos, Sucker. Mexa esse traseiro gordo. Poxa, Sucker. Nosso delegado é realmente um bom homem, não é? É, ele mesmo sendo um policial malvago que poderia estar por aí matando e roubando, ainda se preocupa em ajudar os órfãos carentes. Mãos na cabeça e fora do campo. Vocês estão presos, seus traficantes de maconha. Deve haver algum engano, declaro policial. Nós não traficamos maconha. Somos dois tiros americanos fazendo estágio na polícia brasileira. Ah, é? E o que tá escrito aqui nesse caminhão? Não sei, nós não sabemos ler português. E nesse seriado eles nunca traduzem o que está escrito. Eu não quero nem saber. Os dois estão presos. E como são dois perigosos traficantes internacionais, vou colocá-los numa prisão de segurança máxima. Vamos lá, pode pegar esses dois aqui. Aos costumes. Ó, pés isso. Que negócio é esse aí? Por que que vocês não comem a nossa gororoba? Que privilégio é esse? Não é privilégio nenhum, meu caro fascínora. Essa é a ração básica de todo americano. E esta é a promoção número um, a mais barata. Não vem nem com a tosta de maçã. Chega de papo. Passa o rango ou eu furo vocês. É. Poxa, Sucker, esses homicidas brasileiros são muito violentos, hein? Isso é um problema social, Funker. Os bandidos daqui ganham muito mal. Eles são obrigados a roubar pra comer. Até que esses americanos são jeitoszinhos, hein? Negócio é o seguinte. Só tem um jeito de vocês saírem vivos daqui. Vocês vão ser a pulezinha da cadeia. Eu estou vendo que você não entende nada do sistema penitenciário. Esse é um presídio masculino. As mulheres são detidas em outros tipos de instituição penal. Pega de papo. Oh, Fezes, acho que eles estão de olho no meu traseiro gordo. Ninguém toca nos rapazes. Eles são meus protegidos. Essa foi por favor. Aqui não se pode bobear. Esses marginais são um perigo. Existe muita discriminação contra nós, presos americanos de raça branca. Bom, pela dublagem eu estou vendo que o senhor é americano. Mas o senhor não é branco. Claro que eu sou. É que eu estou há mais de 30 anos tomando banho de sol neste maldito pátio. Agora venham comigo. Eu tenho que lhes mostrar uma coisa. Estou cavando esse túnel com esse cortador de unha há mais de 30 anos. Venham comigo. Poxa, realmente você fez um belo trabalho. Vamos fugir. Que fugir? Vocês acham que eu vou fugir antes de fazer o acabamento? Já era para estar pronto, mas ainda falta o revestimento. Vai ser todo em mármore e ardósia. Mas até hoje não entregaram o material. Sabe como é obra, né? Realmente vai ficar lindo. Mas infelizmente não vamos poder ficar para a inauguração. Já está na hora da nossa fuga. Que estranho, Fucker. Onde será que nós viemos parar? Ai, socorro! Dois homens invadiram o banheiro das mulheres. Socorro! Sai daqui, socorro! Poxa, Fucker, caímos no seriado errado. Aqui é o Mulé. Corre, Fucker. Antes que elas nos peguem, façam um exame ginecológico. Vem aí, Mulé. O único seriado da televisão brasileira que tem medo de barata. Doutora Vagina, a paciente está entubada. A senhora já pode começar a operação. Perfeitamente. Ih, meu Deus. Que dia hoje? Terça-feira. Droga. Esqueci que tinha marcado uma depilação para hoje. Mas, doutora Vagina, é uma operação de emergência. A senhora vai deixar essa paciente em estado grave por causa de uma depilação? Você já viu como é que está a minha perna? É, realmente. O seu caso é muito mais grave. Mulé, a única minissérie que pergunta qual sapato fica melhor com o vestido. Um dos maiores fenômenos do showbiz brasileiro é o sucesso dos padres carismáticos. Eles atraem multidões para os estádios, vendem milhões de discos e fazem mega espetáculos como este aqui. Este reverendo é um dos maiores sucessos do momento da igreja pop. Reverendo, como é essa coisa de ser padre carismático? Deve ter algum engano, meu filho. Eu não sou carismático. Eu sou um cara asmático. Cara asmático. Planeta em cacetar. Mais um escândalo sacode o governo inglês. Esta semana foi descoberto um ministro britânico que não é gay. Isto é um absurdo, uma calúnia. Estão querendo me desmoralizar. Todo mundo sabe que eu sou gay. Sou gayzão. Doi ao laço. Inclusive está aqui o meu assessor, Brian, que não me deixa mentira. Mas a oposição está dizendo que o senhor na verdade é um heterossexual enrustido que é sempre visto na presença do seu assessor apenas para manter as aparências. Isto é uma mentira. Eu sou uma bicha louca. Ah, é? E o senhor pode provar? Então vamos ver. Qual foi o primeiro disco da Bárbara Sticer? É, foi... Qual é a diferença de pátina para decapê? É, não sei. O que é um corte evazer? Não sei, não sei. Eu confesso, eu não sou gay. Mas, por favor, não fique espalhando isso por aí. Eu tenho seis filhos para criar. Eu não posso perder esse emprego. Ai, meno, arga nojenta. Sai fora, Creuza. A confusão aqui na fronteira do Brasil com o Paraguai continua grande. Todo mundo protestando contra o formulário de declaração de bagagem. É muita revolta. Vamos falar com esse cidadão aqui que está revoltado. Isso é um absurdo. Assim não dá para trabalhar. Já não estão deixando a gente fazer nosso contrabando honestamente. Esse governo agora quer que nós, contrabandistas, paguemos imposto. Daqui a pouco vão cobrar IPVA de carro roubado, ICM de sequestro. Depois esses setores da economia entram em crise. É culpa é de quem? Onde é que nós vamos parar? A turma da Mônica assinou o contrato com a Rede Globo. E no ano que vem, os personagens de Maurício de Souza já estarão participando da nova programação. O Jornal Nacional será apresentado por Cebolinha e Mônica Waldvogel. Chico Bento vai fazer reportagens para o Globo Rural. E no fim de semana, uma atração sensacional. O Domingão do Cascão. Na semana passada, o presidente, ficando Henrique Machoso, deixou as mulheres irritadas ao dizer que elas se aposentam muito cedo. O presidente, você acha isso mesmo? É isso mesmo. Usou saia. Não é fácil. E nem escocês tem mais é que se aposentar aos 60 anos. Que é moleza? Faz o pudim e incendicia, mano. O presidente só deixou as feministas muito irritadas. Essas mulheres não têm que esquentar a cabeça, pessoas não. E se esquentar, é só esfriar a barriga no tanque. No Rio de Janeiro, os traficantes não têm limites. A polícia apreendeu no Morro do Rato Sarado, enfeites de Natal recheados com drogas, maconha, cocaína e até mesmo um Papai Noel recheado com o time do Fluminense. Novidade para o turista brasileiro. A partir de agora, quem viajar para o exterior vai ter que preencher, na volta, um formulário dizendo tudo o que trouxe de fora. E aí, seu Manuel, tudo joia? Não, não. É só metade do joia e outra metade da cocaína. Está tudo declaradinho aqui no formulário. Próximo. E o senhor, cadê a sua declaração? Eu não preenchi nada, não tenho nem bagagem. A Ed, quem é essa mala pesada aí que está do seu lado? Não sei lá, essa mala grudou em mim, rapaz. Não sai do meu pé. Não quero nem saber. Jamanta é mala e não foi declarado. Nós vamos ter que abrir para ver o que tem dentro. Vamos ter que arrombar. Ah, não. Arrombar, não. Jamanta é mala, mas é espada. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O sucesso dos Padres Carismáticos é tão grande que eles estão cada vez mais sendo disputados pelos papas do show business. Estamos aqui com um dos maiores vendedores de discos do Brasil, o Padre Morcelo Rossi, que acaba de assinar um contrato milionário com uma nova religião. Eu estou muito satisfeito de ter assinado o contrato com a Igreja Umbandista Universal. Inclusive, eu sou filho de Xangô desde criancinha. E se Deus quiser, quer dizer, se Oxalá quiser, eu ainda vou abrir muito despacho aí pra galera. Inclusive, já entrei em estúdio para gravar meu próximo disco, Pai Morcelo Canta Pontos de Macumba, que vai arrebentar também, se Oxalá quiser. Vai ser Oxalá ou Oxum, quiser, não sei. Tudo bem, ministro. É, eu entendo, é a crise. Eu vou fazer os cortes, pode deixar. Que situação. O ministro me deu ordem de demitir um funcionário aqui da repartição. Meu Deus, eu não sei quem eu corto. Eu não sei o que fazer. Talvez se eu demitisse o Alípio. Não, o Alípio não. Ele já está na pica de se aposentar. O Romualdo. Não, também não. O que é isso, Romualdo? Você com a minha mulher? Ih, tu não viu nada. Olha só o Alípio. Alípio? Você com a minha grana? Situação difícil essa. O que você faria? Demitiria o Romualdo, o melhor funcionário da repartição, só porque ele está traçando a sua mulher? Ou mandaria para o olho da rua o Alípio, que tem 30 anos de casa, mas está passando a mão na sua grana? Ligue, vote, participe, porque aqui você demite. Você demite. Esse acordo de paz entre palestinos e israelenses, dessa vez é pra valer. Já sei. Quer me convidar pra tomar uma cervejinha pra comemorar? Não. Não. Bomba Sabajara. Essa vai arrebentar. O povo está começando a votar. 680 mil, 782 pessoas querem dar um pé na bunda do Alípio. Já 1 milhão, 283 mil, 675 pessoas querem que o Romualdo receba o bilhete azul. Peraí, gente. Vocês vão me demitir só porque eu estava traçando a mulher do chefe? Pô, eu estava fazendo um favor a ele. Esse cara não comia ela há um ano. Na verdade, eu estava era adiantando o lado dele. E atenção, o resultado virou. Agora a maioria das pessoas quer demitir o ladrão do Alípio. O que é isso, meu tio? Ele estava roubando, mas não era pra mim. Eu tenho mulher e filhos pra sustentar. E tenho cunhada, tenho sogra, cachorro, papadá. E aí é muita boca pra alimentar. Peraí, peraí, pessoal. Eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Se vocês não me demitirem, eu divido a grana do roubo com vocês. Tá legal? E atenção, chegamos ao resultado final. É impressionante. Deu o empate. Vamos assistir agora o final que você escolheu. Beleza, empatou. Ninguém vai ser demitido. Vou lavar. Peraí, pessoal. Alguém tem que ser demitido. Não tem jeito. Peraí, chefe, eu tenho uma ideia. Peraí, pessoal. Por que é que vocês estão olhando para mim? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso ser mandado embora. Eu sou pai de família. Deixa de ser mentiroso, rapaz. Pai de família é o Bonner, que tem três filhos pra criar. O fenômeno da religião show não é novidade. Ele existe desde os tempos do Novo Testamento. Estamos aqui na Galiléia, onde milhares de fariseus estão há mais de três dias nessa fila tentando comprar ingresso para o Sermão da Montanha. Aí, essa sessão tá lotada. Agora só tem ingresso na mão dos cambistas. Desisto. Eu vou comprar ingresso na mão de cambista, não. Só pra ver um cara me dar um Sermão e depois transformar água em vinho. Como é que é, rapaz? Como é que tu conta o final, rapaz? Eu não tinha assistido ainda. Como é que tu faz um negócio desse, sujeito chato, fariseu? Realmente, a religião sempre foi um espetáculo grandioso de fé, luz e cor. Vamos falar com esse representante da crítica especializada pra ver o que ele está achando do show. Essa indústria da religião é muito careta, meu. É só efeito especial, computação gráfica, entendeu? Uma coisa vazia, sem sentido. Eu sou muito mais a religião de arte, que é uma coisa mais autoral, mais profunda, mais cabeça, entendem, meu? Eu não detesto essa crítica destrutiva. Planeta em Casseta Estamos aqui na livraria da Bajara para o lançamento do novo livro de piadas de Casseta e Planeta. Vários personagens de anedotas chegaram do mundo inteiro e estão aqui presentes no local. Meu amigo, o que o senhor está achando do livro aí, seu português? Ah, eu adorei o livro. Me diverti a valer. Eu só não entendi direito aquelas coisas engraçadas que tem no final das piadas. Isso não vai ficar, senhor. Vou fechar o quê? Parece ter uma confusão ali. Vamos ver o que está acontecendo. Vou fechar, vou barbar o meu barraco aqui nesse negócio. Peraí, meu amigo. Quem é o senhor? Que escândalo é esse? Eu sou empresário do Cãozinho no Lombo e já tinha combinado que ele não participaria mais de piadas de naufrágio. Está no contrato dele. Agora fica essa situação constrangedora. Chega o final da piada, o navio afunda e ninguém sabe se leva no lombo, se deixa no lombo. Então, como é que fica? No seu caso, eu não sei, mas no meu caso, não lombo nada. Ah, tá bom. Estava na televisão, sei. Depois dos ministros gays, mais um escândalo está abalando a coroa inglesa. Desta vez, são os esquisitos cavalos da rainha que não estão mais segurando a onda. Ai, meu Deus! Uma barata! Muitos consumidores não sabem que sai muito mais barato comprar remédio pelo nome genérico do que gastar uma fortuna com medicamentos de grifes famosas. Meu amigo, o senhor é a favor que o remédio venha com o nome genérico? É claro, né? Sai muito mais em conta. Eu mesmo usava um supositório extra-large caríssimo. Agora estou usando esse aqui com o nome genérico Chulebato de Moenoril. Aliás, eu acho que isso devia valer para tudo. Eu, por exemplo, estou conhecido como uma pessoa sensível que gosta de antiquariato. Fui criado pela avó, mas o meu nome genérico é Perouba Mítico. Esta semana o Vaticano finalmente se pronunciou a respeito do sucesso do Padre Marcelo Rossi e criticou duramente o disco do Padre Popstar. Eu achei muito careta. Não tem o menor swing. Falta balanço. Estamos aqui em Londres e vamos falar com um ministro gay do governo britânico que vai nos explicar de uma vez por todas por que o primeiro escalão da Inglaterra é tão esquisitão. Uau, uau. Nós somos uma outra cultura. Temos outros hábitos, outros costumes. O homossexualismo aqui é tão tradicional quanto o chá das cinco. Você sabe como é, né? Todo dia o inglês toma. Uia. É cada vez maior o número de mulheres que processam homens famosos tentando provar que eles são os pais dos seus filhos. Estamos aqui com essa jovem mamãe que alega que o neném é filho do... de quem é mesmo, hein? Ah, não sei não, sabe? Pode ser do Romário, do Mick Jagger, do Edmundo, do Rully Glasses. É, eu sou meio distraída, sabe? Também é muita gente. Não entra e sai danado. Mas vem cá, se tem essa dúvida toda, só resolvo fazendo o teste do DNA. Ih, DNA só não vai adiantar, não. Acho melhor a gente fazer um teste de DNB, DNC, DND. Vou fazer até DNZ logo. E atenção para uma última notícia. Estamos aqui no Aeroporto Internacional do Galeão, onde uma operação da Polícia Federal acaba de fazer a maior apreensão de contrabando da história do país. São 200 mil bicicletas, mais de 500 mil ursinhos de pelúcia e um milhão de bonecas. Vamos falar aqui com o contrabandista responsável por essas mercadorias. Isso é um absurdo. Todo ano eu trago brinquedos para as crianças e nunca precisei declarar nada. Mas o senhor não sabia que a regra mudou. Isso é coisa desse governo que só quer perseguir os velhinhos aposentados. Daqui a pouco as minhas renas vão ter que pagar IPVA. É um absurdo. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho.